E aí pessoal, sou eu, CCM437, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos aqui com mais Lenda de Zelda, Ocarina do Tempo. E a última vez, né, a gente pegou outra música, a gente chegou aqui na vida de Kakariko, né, e hoje a gente vai na Montanha da Morte. Mas antes de a gente ir na Montanha da Morte... Bom, como vocês estão vendo lá, já temos a nossa gold escultura dourada por aqui, né, mas o problema é o seguinte, como pegar ela dali, né. Bom, não vamos esquentar com isso daqui, entendeu, pra ela, entendeu, não vamos esquentar com ela agora. Não vamos ter problemas com ela agora, viu. Mas entretanto, do, entendeu, daquela, daquele túmbulo ali, entendeu, na verdade no meu ângulo aqui, né, de, eu falo, entendeu, a esquerda, depois, entendeu, aqui, né, do primeiro, da esquerda, você vai achar um túmbulo que você pode abrir e lá embaixo está esperando pra você um Redead. Bom, eu acho que ele já ia acontecer alguma coisa. Bom, aí se você ficar parado, né, e ele... Bom, e se eu não machucar ele muito rápido, o que vai acontecer é você ficar imobilizado e ele, entendeu, te machucar sem querer. Bom, eu vou esperar ele, entendeu, derrotar aqui. Desaparece. Aí, já. E aqui a gente joga, a gente faz a música do amanhecer ou, entendeu, o som da, o som do sol. Se a gente jogar, entendeu, o som do sol por aqui. Adivinha. Ah, tinha um baú aqui. Muito bem, vamos abrir esse baú. Vocês já vão saber o que temos aqui, né. E aqui nós temos... o outro pedaço do coração, entendeu. Até agora você coletou dois pedaços de coração. Com mais dois, você vai ganhar mais um... uma energia de vida. Então, na verdade, a gente ganhou mais outro. Já são agora, entendeu. Dois pedaços de coração já. Beleza. E talvez, né, que quando você pega dano, né, e você pegar um pedaço de coração, sua vida é regenerada. Então, entendeu. Não importa quanto você pega de dano, sua vida sim vai ser regenerada. Bom, agora, entendeu, vamos ter um probleminha aqui, na verdade. Esse cara se chama Dampé. Dampé, entendeu, é o... mantedor, entendeu, vamos dizer assim, do cemitério. E é uma coisa com ele. Vamos falar assim com ele, vai. Ei, garoto. Não brinque aqui, no... nas lápides. Eu sou Dampé, o guardador do cemitério. Minha cara parece... pode ser assustadora, mas eu não sou um cara mau. Deixa eu dar a você um aviso para o seu bom lado. Dampé é o... Tá bom. Ele vai nos dar um joguinho, né, de achar umas coisas, né, do solo que vai... vai para fora. Quando eu começar a cavar, nós vamos achar. Você quer jogar aqui? Bom. Bom, agora, entendeu, para o próximo coração, é o seguinte, galera. Vai aparecer de vez em quando, galera. O lugar, entendeu, do próximo coração vai ser desconhecido. Então, a gente não vai saber, entendeu, o lugar desse coração. Bom, o que eu vou fazer aqui é jogar esse jogo. Ah, até vocês estão vendo aqui, eu vou até... fazer infinito... infinito... Rupi, né, porque eu... Vai demorar muito, galera. Entendeu? Então, quando eu achar esse coração aqui, eu volto. Esse é realmente um jogo da sorte, galera. Até agora, eu não achei nada. Entendeu? De novo, chances conhecidas, entendeu? No máximo, você pode achar sempre, entendeu, com o Dampé. são 20 rupis, entendeu? Sempre, entendeu? Se você achar direito. Mas é assim, entendeu? Quando ele não achar nada, viu? Bom, só vou falar uma coisa. Dampé, entendeu? Realmente move-se devagar, entendeu? Nos seus passos. E pode ser, entendeu? Meio chato esperar ele. Só isso que eu falo. Beleza, galera. É aí mesmo, viu? De novo, chance pode ser, entendeu? Desconhecida. Mas, agora você coletou três pedaços de coração. Com outro, sua energia vai ser elevada. É, ficou mais um. Muito bem. Três pedaços de coração já, meu. Eu acho que a gente vai pegar o nosso quinto coração hoje, galera. Eu tô sentindo. Olha aqui, meu sentido, entendeu? De ser sempre com a 3-7 tá pitando. Olha, entendeu, galera? Vai ser, entendeu? Aí mesmo. Muito bem. Então, agora, entendeu? Vamos pra Montanha da Morte, né? Só que, entendeu? Eu não gosto, entendeu? De ser da noite, entendeu? Vejo vocês em dia. Beleza, galera. Voltamos agora, entendeu? De dia, porque, entendeu? Quero escalar aquela montanha de dia, porque, né? De manhã, entendeu? Tem aquela música, entendeu? Fantástica do Campo de Hyrule, entendeu? Lá na montanha, que eu realmente adoro. E olha que eu adoro essa música, entendeu? Entendeu? Então, por isso. Bom, eu tô de cara triste, né? Porque, entendeu? A chance, né? Lá do Dampé, né? É sempre desconhecida, é... Indesconhecida, né? Você nunca vai... É desconhecida. Você nunca vai, entendeu? Conseguir achar, entendeu? Num só tiro, né? Aquele coração lá, mas... Vamos pra Montanha da Morte, já era. Ah, e mais uma coisa, esqueci de desativar... Rupees, né? Infinito Rupee. Já que eu não tô mais jogando aquele jogo, entendeu? Desculpa aí. Quero colocar esse spa de volta, obrigado. Então, vamos lá, pra Montanha da Morte, nosso próximo estágio. E bem-vindos, galera. A trilha da Montanha da Morte. Aê! Agora sim que as coisas começam, entendeu? A ficar quentes pra nós, né? Eu acho que sim. E... De todos os inimigos aqui, entendeu? Realmente odeio esses caras aqui. Esses caras se chamam... Eu acho que esses sim, não se chamam mais, entendeu? Deixa eu ver. Eu esqueci o nome desses caras aqui. É... Tektite. Tektite, entendeu? São os inimigos que eu mais odeio, entendeu? No jogo. Não só, entendeu? Porque eles pulam demais, né? Bom, também... É porque eles são chatos, entendeu? Eles também podem ficar, entendeu? Os profícios de água, entendeu? É muito chato se derrotar esses caras, viu? Opa! Por que você tá... Machuca ele, caramba! Opa! Pera! Aí, é o que eu tô te falando, meu. Eles pulam de... Esses caras pulam demais. Se vocês verem aqui, aí... Aqui temos... Louco, quem é você, meu? Ahn... Oi? Eu sou um dos Gorons. As pessoas que comem pedra, que vivem na Montanha da Morte. Olhe pra aquela pedra bem ali. Está bloqueando a entrada para a caverna de Dodongo, que foi uma vez um lugar muito importante pra nós, Gorons. Mas um dia, muitos Dodongos, de vez em quando, apareceram, de repente, apareceram dentro da caverna, e ficam num lugar perigoso. No... Ahn... E... Depois disso, um... É... O Gerudo, de uma armadura negra, usou uma mágica para bloquear... Para selar a entrada com aquela... Com a... Aquela pedra. Se você quiser escutar mais Gorons, vá pra cidade. Cidade do Goron é só um pouquinho mais pra cima, na trilha. Não vai... É... Não vai demorar muito pra chegar lá. Nem mesmo com o pé. Bom, galera! Essas daqui é os Gorons, entendeu? As pessoas das montanhas, que comem também pedra, se você não acredita. E, galera! Aqui, entendeu? O tempo realmente voa rápido, porque, ó... Já tá de tarde, realmente, entendeu? O tempo realmente voa aqui pra... Bastante, entendeu? Mesmo, entendeu? Se a gente tá no tempo normal. Eles disseram que tem uma bonita fada vivendo no topo da Montanha da Morte. Você não quer ver ela? Bom, mais tarde, meu. Mais tarde, porque, entendeu? O problema agora é a gente... Como a gente pode conseguir, entendeu? Chegar, entendeu? É... Se vocês não viram, entendeu? Observaram lá em cima, né? No topo da caverna. Tem um pedaço de coração lá, entendeu? E acho que esse daqui é um dos mais fáceis em conseguir, né? Bom, esse Gono aqui vai dizer que a gente vai ter que precisar, entendeu? Jogar essa bomba aqui, entendeu? Lá pra baixo. Só que, entendeu? Quero fazer uma coisa primeiro, entendeu? Galera, se você não tiver, entendeu? Uma coisa já preparada aqui, uma plataforma, o que eu recomendo a vocês é fazer o seguinte. Esse é um truque muito perigoso. Mas... Locom! Pra baixo! E aí! Ai, doeu um pouquinho, mas olha, peguei o nosso quarto pedaço de coração. E com isso, completamos outro container de coração. Sua vida máxima é aumentada. Aê! Agora temos cinco corações, galera. Aê! Beleza! Agora sim que o bicho tá tocando aqui, né? Nessa montanha. Bom, o que eu ia falar, né? Pra você, Entreon, vamos... Dizer assim, a gente precisa jogar aquela bomba lá de cima, né? Pra... A gente abrir a passagem na caverna. E... Deixa eu chegar lá, tá bom? Beleza, galera. Chegamos aqui. Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte. Nossa, o tempo já voou, meu! Aqui, entendeu? Só de pegar? Pera aí. Ah, me lembrei, galera. A gente precisa de um bracelete pra pegar aquela bomba. Agora que me lembrei, meu. Bom... Estou ficando aqui para guardar as bombas de flores do sol. Você não tem uma questão pra eu? Sobre a caverna de Dodongo. Você viu aquela caverna no seu caminho aqui? Esta é a caverna de Dodongo? Por causa da luz dentro é muito fraca. As bombas de flores é uma planta unica dessa montanha. Crescem como louco aqui. Bom que são, na verdade, entendeu? Tem o formato de bomba essas coisas aqui, viu? E eu vou te falar mesmo. É uma bomba. Porque, entendeu? Se você jogar pra lá, pra baixo, vai explodir. Então, entendeu? É realmente uma bomba. Reacomento que você, entendeu? Se você só quiser, entendeu? Jogar aquilo lá. Mas, entendeu? Vamos pra vila de Goron e começar outra conversa. Entretanto, bem-vindos pra cidade do Goron. Aê! Agora estamos sentindo que nem um badass. Mais ou menos. Bom, eu não vou falar com esses Gorons porque, entendeu? Vai demorar muito. Entendeu? Tem cada história de Goron aqui, entendeu? Muito doida. Bom, aqui tem um pedaço de coração, sim, entendeu? E a maneira de conseguir é o seguinte. A gente vai ter que achar uma... Ah, não. Não dá, galera. Agora que eu tô me lembrando. Entendeu? É pra segurar essas bombas aqui. Só que a gente não tem nenhum bracelete pra segurar. Então, o que a gente precisa fazer, né? É o seguinte. Bom, vamos voar essa daqui, né? E vamos lá pra baixo. Ixi, aí. Bom, e aqui parece, entendeu? Uma marca real. Bom, vamos, entendeu? Fazer uma coisa. Vamos usar a canção de Nard de Zelda e abrir esta coisa, parece. Por que não, né? Vamos, né? Aê! Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Bom, vamos ver, entendeu? O que temos aqui, né? Hum. Deixa eu ver. Ah, quem é você, meu? O que? Quem é você? Quando eu escutei a música da família real, eu esperei que poderia ser o mensageiro que havia chegado, mas você é só um garotinho. Eu, como Darunia, o grande chefe dos Gorons, realmente perdido muitos estados de serem tratados como os irmãos dos Warn, o rei. Eu não sei o que é Swarn. Agora estou realmente zangado. Caia fora daqui, agora! Você está perguntando por que eu estou com um mal sentimento agora? Criaturas ancientais haviam infestado a caverna do Dongo. Estão com todo o sofrimento de nossas flores especiais. As flores bomba. Estão comendo incríveis por causa das pedras. Na verdade, a história é a seguinte. Acho que os Dodongos estavam guardando as bombas de flores e estão com a caverna e tudo mais. É um problema agora. Nós não precisamos de nenhum estranho. Ah, eu acho que vocês precisam sim. Vocês precisam realmente de um estranho. Bom, deixa eu... Ah, galera, eu estou me lembrando de uma coisa. Bom, acho que não dá para fazer nada. viu, galera? Esse cara aqui é realmente irritado. Vamos dizer assim. Bom, já que não dá para fazer nada, né? Bom, bem, vamos tentar... Bom, fazer uma coisa. Eu acho que não é isso, mas eu vou tentar, viu, galera? Linar de Zelda, mas eu acho que não é isso. Aê, ficou feliz. Parece. Hum, bom, esse não é bom que eu estava procurando. Eu quero que eu escutar uma turna, uma... um tunê, alguma coisa fora das montanhas, uma coisa natural, verde. Este é o tipo de música que eu quero para escutar. Bom, agora estamos realmente fodidos. Desculpa aí pelo palavrão, mas de acordo aqui, entendeu, com o nosso status, a gente não sabe nenhuma, entendeu? Música verde, se vocês viram aqui, né? A gente sabe o som do sol, o som, entendeu, do Linar de Zelda, mas nenhum som verde. Bom, galera, acho que agora que realmente aqui entra, entendeu, a coisa da Sária. Eu falo... Lembra, entendeu, a gente estava tentando pegar o som da Sária? Eu vejo vocês, entendeu, lá, entendeu, no sagrado Miedown, entendeu? Vejo vocês lá, tá? Muito bem, galera, aproveitando aqui, entendeu, quando é noite aqui, né, na vila de Kokiri, eu quero aproveitar uma coisa. Lembrem dessa caverna aqui, entendeu, antes, entendeu, de você pegar a espada, tem aqui uma Gold Skutla te esperando. Não, estou brincando, né? E você faz isso? Não, não, você faz o backflip, na verdade, aqui, na verdade. Aê! Entretanto, a gente pegou outra Skutla Dourada. Aê! Então, agora é tudo quatro. Tá. Beleza! Agora eu vejo vocês na Sagrada Miedown. Muito bem, galera, vamos então, entendeu, lá para a Sagrada Miedown, estamos aqui na Floresta Perdida, e... Ah, não, 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 você de novo, não! Puta que pariu, ou, desculpa, eu parava, galera. Bom, eu sei que o YouTube não tem, entendeu? Vamos dizer assim, a censura. Se você me guarda 37, bom ver você de novo, escute isso. Depois de ter ido pela Floresta Perdida, você vai poder ir para a Floresta Sagrada Miedown. É onde eu estou planejando, seu, seu maldito, abutre, miserável! Ah! Eu sei que você pode escutar um som misterioso, só fica quieto, me deixa em paz, e eu quero... Não, não, eu não quero escutar nada de você de novo. Caia fora! Se você é corajoso, você pode entrar pela floresta muito bem. Escuta aqui, eu já fiz a Floresta uma vez, é claro que eu sei de tudo. Caramba, sua coruja idiota. francamente. Bom, era por isso que eu estava pausando. Beleza, galera, depois de ter chegado por aqui, vamos ver, parece que aqui temos uma cena. E agora, entendeu? Faz um save state antes de chegar. Entretanto, o louco, é, estamos de noite ainda aqui. Que novidade, é, parece que sim. Entretanto, lá está Sária. Aê! Ah, era isso que eu queria, meu. Lá naquele tempo atrás, no outro vídeo, viu? Era isso que eu queria. Sária estar aqui, viu? Estar aqui. Aê. Eu havia esperado por você, Semi 437. Esta, é a real, uma floresta sagrada, é o meu lugar secreto. Eu sim, eu sinto. Este lugar, vai ser muito importante para nós algum dia. Isto é o que eu sinto. Se você, tocar a ocarina aqui, você pode falar com os espíritos da floresta. Você gostaria de tocar a ocarina agora, comigo? Bom, sim! Ok, tente seguir comigo, minha melodia. e eu vou jogar, e eu vou tocar. Está pronto? Claro. E este é o som de Sária, galera. Como já está dizendo o nome, já. Que é C para baixo, C direita, C esquerda. Baixo, direita, esquerda. Baixo, direita, esquerda. E com isso, aprendemos outra música. O som de Sária, galera. Aê! Folhas ao nosso redor. Bom, bom. Por favor, não esquece desse som. Você promete? Quando você quiser escutar a minha voz, toque o som de Sária. Você pode falar comigo a qualquer hora. Aê! Agora sim! E com isso, aprendemos o som de Sária. Aê! E é isso. Bom, aprendemos o som de Sária. É. E se a gente falar, normal? É. Ela só vai falar com você, entendeu? É. Isso, ó. Se você quiser, entendeu? Ouvir a voz dela, entendeu? Cante o som de Sária, é isso. Bom, galera, agora o que a gente vai fazer? Eu vejo vocês na flecha perdida mais uma vez. Pera aí. Mais uma vez! Você precisa me interromper? Você aprendeu o som de Sária? O som da Sária? Essa melodia parece ter algum poder misterioso. Sim, eu sei, sua coruja idiota! E por que você ainda não saiu? A gente viu você saindo inteira da floresta. Mas por que você me ousa me seguir? Ah! Só caia fora daqui, caramba! Coruja chata, meu! Chata, chata! Cala a boca! E caia! Fora daqui! Sim, 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 eu sei disso tudo. Caia fora, coruja chata. Deus! Essa coruja precisa me itar tanto? Muito bem, galera! Lembrando desse cara aqui? Bom, temos mais um garoto deco aqui, entendeu? E se você tocar a música, entendeu? Da Sária... Olha só o que ele vai fazer! Aí! Aí! Mais som de Sária nesse episódio de hoje! Você sabe o som de Sária? Nós devemos ser amigos! Aqui! Tome isto! E aí! Outro pedaço de coração! Coração! Aê! Aí! Outro pedaço de coração, galera! Agora, então, temos 5 de 36 pedaços de coração! Aê! Beleza! Na verdade, o coração número inteiro é o 5 para a nossa lista! Muito bem, galera! E eu acho que eu vou fechar pelo episódio de hoje aqui, galera! De Lenda de Zelda, O Carina do Tempo! Se vocês têm gostado, galera! A próxima vez, a gente vai voltar na Montanha da Morte, Cidade dos Gorons, e a gente vai tocar essa música nova que a gente aprendeu! Então é isso, galera! Sou o CCM4379, galera! Estamos agora incríveis com esta música! E vou salvar aqui! Certo! Falou e tchau, tchau!